Rapaziada, humildemente eu tô chegando aqui pra quem não atacou pedra, pra quem não julgou sem saber, tá ligado? E mano, eu quero que todo mundo que nunca colou do nosso lado, do meu lado ou do lado do Kevin, tio, que não sabia o nosso dia a dia, não sabia o nosso vínculo, não sabia como que era a nossa rotina, quero que todo mundo vai se fuder, falou, truta? Que tá querendo dar ponto de vista aí, sem saber como que se passava a nossa rotina, a nossa vida, falou? Nem sabe o que se passa aí, sabe nem o que a gente fez no nosso dia a dia, não sabe nem quantas vezes nós já sofreu, tio. Poucas ideias pra vocês, truta, entendeu? Eu quero que todo mundo se foda. Minha única satisfação que eu tenho que dar pra família dele, tio, e pra quem sabia que era o Kevin de verdade, porque quem sabia que era o Kevin de verdade, levava em mente que nós tínhamos vínculo forte, tio, falou? E quem levava em mente que tá fazendo vista grossa, mano, levemente que nós tínhamos vínculo forte, mano, entendeu? Leve em mente que não teve brincadeira, tá ligado, mano? Não empurrei ele, tá ligado? Não tive como ajudar ele, entendeu, mano? Se tivesse como me ajudar, ia me jogar no lugar dele, caralho. Entendeu, mano? Não tinha nem como ajudar ele, não vi, não vi, não vi, entendeu, mano? E não quero nem saber o que vocês pensam, mano, entendeu? Minha satisfação é com a família dele, entendeu? Vocês não sabem nem o quanto eu tô sofrendo. Se não chora, vocês reclamam. Se a pessoa chora, a pessoa tá fingindo. Vocês é louco da internet, mano. Vocês é louco. Vocês tá deduzindo o jeito de falar, mano, tá ligado? Vocês não sabem o que tá no coração, não. Papo reto, a internet é suja, mano. Vergonha pra mídia, tá ligado? É uma vergonha, caralho, que vocês não respeitam nem a família dele. Você entendeu? É uma vergonha. Vocês plantam, vocês falam de amor, mas plantam ódio, tá ligado? Essa é a caminhada. Eu e o Kev eram vínculo forte mesmo. Nós era truta a mil graus todo dia junto, entendeu? E quem colava com o Kev levava em mente que eu era parceiro dele também, porque eu tava junto, mano. Não tem ideia, tá ligado, mano? É simples e lógico, mano. Vocês tão criando coisa na mente de vocês, mano. Tá ligado? Eu não vi. Papo reto, entendeu? E eu sei o quanto eu tô sofrendo, entendeu? E o resumo é esse. Pela última vez eu vou falar disso. Já era, internet é um lixo. Era o único que acreditava em mim, né? Era o único que me deu atenção, truta. Que me colocou no caminho certo da vida. Era o único. Vou fazer o que agora? Entendeu? Quem vai me dar atenção agora? Porra nenhuma. Se eu acho que eu vou prejudicar quem me ajuda, cara, não é só por isso não. Pela lealdade que ele era comigo. Meu amigo, xará. Não vou ficar me vitimizando, entendeu? Eu tenho respeito pela família, porque eu mandei mauzão de não ter chegado na família no dia. Entendeu? No dia me tiraram do hospital. Falaram, melhor você sair daqui, porque não sabe a reação dos outros contra você. Fui pro hospital. Do hospital fui pra delegacia. Da delegacia. Saí da delegacia. Fiquei sabendo por terceiros que eu ia morrer. Tá ligado, mano? Imagina. O bagulho não tive nem coragem de chegar na mãe dele, cara. Chapei. Chapei, entendeu? O resumo é esse, tio. Quem é maluqueiro vai entender, truta. Sabe por quê? Porque minha fidelidade eu não preciso pôr no Instagram, não, tio. Porque a rua via. A rua via, tio. Nossa fidelidade. Entendeu, truta? Nosso ritmo. Nosso vínculo. A rua via, mano. Entendeu? É mó tiração, tio. Várias pessoas que já colou do nosso lado aí. É mó tiração, mano. Entendeu, mano? O bagulho é o que eu tô falando, xará. Prejudiquei o moleque não, tio. Entendeu, mano? O resumo é esse, c******. Eu amo o moleque, tio. E prezo pelo luto dele até hoje, tio. E vou respeitar perante a família dele, mano. Porque eu sei que eu mandei malzão de não ter chegado nela. Mas em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que Jesus vai confortar o coração dela. Porque ele era a luz, mano. Porque ele era a luz, mano.